E é desse jeito, é desse jeito, quer saber como é que tá, mulherada Tá tudo direitinho, ela gosta da minha voz E viajar no passeio, quando eu vou atrás dela empurraram meu carrinho Me empurraram, me empurraram, me empurraram, me empurraram, me empurraram meu carrinho Quer saber como é que tá, quer saber como é que tá Tá tudo direitinho, tá tudo direitinho Tá, 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 tá tudo direitinho A mesa tá arregada com várias mulheres bonitas Quando a nossa tropa passa, elas falam, olha os pica Ela já jogou pro bonde, agora vai jogar pra mim Quer saber como é que tá, 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 tá tudo direitinho Tá, 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 tá tudo direitinho Quer saber como é que tá, quer saber como é que tá, mulherada Ah, 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 tudo direitinho Ela gosta da minha voz Viaja no passeio Quando eu vou atrás dela, empurraram meu carrinho Empurraram, 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 empurraram meu carrinho Empurraram, empurraram, empurraram meu carrinho Quer saber como é que tá? Ah, 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 tá tudo direitinho Ah, 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 tá tudo direitinho Ah, 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 tá tudo direitinho A mesa tá arregada com várias mulheres bonitas Quando a nossa tropa passa elas falam Ela já jogou pro bonde agora vai jogar pra mim Quer saber como é que tá? Ah, 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 tá tudo direitinho Ah, 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 tá tudo direitinho É desse jeito, é desse jeito Empurraram, empurraram meu carrinho